Mais de 500 presos receberam o benefício da saídinha temporária para passar o Natal e o Ano Novo em casa com as famílias. Eles vão ficar pelo menos 15 dias aí do outro lado da cela, ganhando a liberdade, estão nas ruas. Vamos saber agora os detalhes com a minha querida Kelly Martins. A saídinha temporária começou no dia 25 de dezembro e os detentos vão ficar fora do presídio até o dia 7 de janeiro de 2022. 96 presos que cumprem pena no regime semiaberto em Três Lagoas, na colônia penal industrial para Celso de Lima Vieira Jesus, foram beneficiados com a saída temporária para passar o Natal e o Ano Novo com a família. Em Mato Grosso do Sul, a vara de execução penal do interior permitiu a saída de 567 detentos. De acordo com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, a AGPEM, os presos liberados pela Justiça são os que cumprem pena no regime semiaberto e que tiveram bom comportamento durante o ano de 2021. Já o preso, condenado por crime hediondo com morte, não tem direito ao benefício. Conforme a vara de execuções penais, o detento deve cumprir alguns requisitos para poder passar o Natal e Ano Novo com a família. Além do bom comportamento, não pode ter cometido falta grave na prisão e já deve ter cumprido pena pelo período mínimo de 30 dias. Também deve fornecer comprovante do endereço, onde poderá ser encontrado durante o período em que estiver fora do sistema penitenciário. Os presos não poderão frequentar bares, boates e nem ingerir bebidas alcoólicas. Entre as seis da tarde e as seis da manhã, também deverão permanecer nas suas residências. Os presos que não retornarem no período determinado são considerados foragidos da Justiça, segundo a AGP. Conforme a lei, os presos em regime semiaberto têm direito a cinco saídas ao ano. Para ter o benefício, eles precisam ter um cumprimento mínimo de um sexto da pena se ele for primário e um quarto se ele for reincidente.